Olá, amigos do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um episódio de MyConReviews. Bom, hoje estamos no mês de novembro. Nesse episódio eu vou falar sobre algumas datas comemorativas que nós temos nesse mês. Acabamos de ter a proclamação da República aqui no Brasil. Acabamos de ter o dia de finados. Nessa semana nós temos o dia da consciência negra, que é sempre comemorada no dia 20 de novembro. Que foi por causa do zumbi dos palmares que desenvolveu tudo isso. Mas nesse episódio eu vou falar especialmente para vocês sobre duas datas comemorativas super importantes para esse mês. A primeira que eu vou falar é o dia de ação de graças. O dia de ação de graças é um feriado que é comemorado lá nos Estados Unidos. é comemorado especialmente no outono. É quando as pessoas e as famílias se reúnem para agradecer a Deus por tudo o que eles fizeram durante o ano. Para fazer a ceia de ação de graças com Peru, com vela, com tudo isso e aquilo. E essa data é muito importante porque nós damos presentes para as pessoas para agradecer, fazer o dia do agradecimento e tudo mais, dar presente, enviar convite. Porque isso também é o dia de ação de graças. E os protestantes da época iam para a igreja para celebrar esse dia de ação de graças. É uma data muito boa, apesar de que pouca gente comemora isso no Brasil. O dia de ação de graças é no dia 23 de novembro. E essa data é super hiper e importante. Ah, mas agora eu vou falar sobre outra data comemorativa desse mês de novembro. O dia do músico, que é uma definição minha, aliás. Eu disse para vocês no vídeo dos 10 fatos sobre eu mesmo, que eu mesmo vou ser cantor, compositor, vou ser líder até de uma banda gospel quando eu crescer, não é? E nossa banda vai seguir umas inspirações de outras bandas secuárias, como Roupa Nova, Catedral, Catedral Gospel, não é? Mas eu também vou criar composições e vídeos de instrumentos para o meu canal. Porque, aliás, eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos musicais que eu tenho aqui em casa. Começando por esse pandeiro aqui. Meu pai me deu há cinco anos atrás. E eu uso como instrumento de bateria, simplesmente. Mas eu não sei tocar samba, como por exemplo assim. Eu sei tocar até isso como baqueta de bateria, não é? Mas esse instrumento eu tenho aqui em casa, não é? Esse aqui é outro pandeiro. Pandeiro meia lua. Todo mundo chama isso de pandeiro. Olha lá. As pessoas podem até usar naquelas danças da época em que as dançarinas levantavam as mãos e batiam nos seus pandeiros, não é? Esses aqui são os meus recos recicláveis que eu ensinei para vocês no terceiro episódio de artes e trabalhos manuais no ano passado. Que, aliás, ainda no final desse ano eu vou postar o quarto episódio. É mais ou menos assim. Eu disse para vocês que é feito com tampinha de garrafa e madeira, não é? Mas isso é bom. Esse também é meu outro recu-reco preferido. Que eu uso também como instrumento de bateria, porque dá para usar muito bem como um prato. Pode usar também como acompanhamento de jazz. Muito engenhoso, não é? Esse aqui também é uma castanhola reciclável. Que eu ensinei para vocês no segundo episódio da minha série Artes e Trabalhos Manuais. Olha só. Com o tempo em que esse negócio estava guardado, o negócio está meio dobrado e amassado. Portanto, eu vou fazer uma pequena fiveirinha para segurar essa castanhola reciclável. Que, aliás, eu fiz isso inspirado no Art Attack da Disney. Esse aqui é um saxofone de brinquedo que eu comprei há seis anos. Muito bom. Mas, esse instrumento de brinquedo, eu tenho que ter muito fôlego para soprar isso. Não é? E, como não poderia deixar de ser, a minha escaleta. que eu ganhei de presente de Natal há dois anos atrás. Vou tocar até uma música que eu sei aqui. Isso aí é On Every Street, do Dire Straits. Eu gosto muito dessa banda. Em breve, eu pretendo comprar um teclado novo, um teclado, um prato de bateria e um xilofonezinho. Porque eu posso até gravar as minhas composições, não é? Especificamente em programas como Audacity, Windows Movie Maker, Sony Vegas e Som de Ford, que é outro dos bons. Eu posso também usar o FL Studio e o Pro Tools. Porque, para 2018, eu pretendo comprar um notebook. Mas, enfim, nesse vídeo eu falei para vocês sobre as datas comemorativas do mês de novembro. Principalmente, o dia de ação de graças e o dia do músico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloque nos comentários qual é a sua data preferida do mês de novembro. Data comemorativa preferida desse mês de novembro. E, se vocês quiserem ver mais vídeos, curtam esse vídeo e inscrevam-se no meu canal. Tá ok? Tchau!